Bom pessoal, estou voltando agora para casa, aqui pela rodovia BR-343, chegando em Altos, parei ali no rio Surubim para te mostrar essa imagem. Essa imagem que você está vendo aí é de um rio genuinamente altoense, ele é um rio que nasce lá na região das serras e que segue em direção ao município de Campo Maior, passa mais adiante até ele vai dar lá no rio Longar, que por sua vez vai dar no mar. Então esse aí é o nosso rio Surubim, um rio altoense e veja o que é que é feito com o nosso rio, o que as pessoas são capazes de fazer com um dos seus principais recursos naturais aqui do município de Altos. Isso aí é uma coisa que já vem de muito tempo, vem da questão da exploração dos recursos naturais, da ocupação indevida dos solos urbanos, enfim, são muitos os problemas, não é coisa para se resolver assim rapidamente, mas que merece uma reflexão, será uma dúvida. Está aí o rio completamente assoliado, de acordo com as informações que nós tivemos ali, é apenas no período do inverno que esse espaço ali fica cheio, né? É isso aí, pessoal, lamentável. É isso aí, pessoal, lamentável. É isso aí, pessoal.